Lembram que o presidente Jair Bolsonaro pedia menos Brasília e mais Brasil? Pois agora ele tem. Há dois meses da eleição, murcham suas duas principais apostas. A primeira, de um valetudo eleitoral com benefícios a rodo, já se mostrou pelas primeiras pesquisas de pouca valia para uma virada nas intenções de voto. A segunda, de um respaldo empresarial e principalmente armado para uma contestação do resultado eleitoral, também naufragou com duas manifestações em defesa da democracia. A primeira foi gestada por juristas da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Se espalhou pela sociedade e contagiou o PIB nacional. Aderiram empresários e banqueiros de peso, além de artistas, intelectuais, lideranças religiosas e sindicais. Os bolsonaristas que planejavam fazer uma esquenta para o 7 de setembro, neste 31 de julho, serão obrigados a engolir um esfria para o golpismo no dia 11 de agosto. É neste dia que o manifesto que ecoa aquele da defesa da democracia de 1977 será lido na mesma faculdade. A segunda manifestação foi subscrita por ministros de defesa das Américas, reunidos numa conferência que teve como anfitrião em Brasília, o general Paulo Sérgio Oliveira. Neste encontro, o secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, defendeu o controle civil e democrático das Forças Armadas. O general Paulo Sérgio, que tem feito eco às ameaças bolsonaristas, não teve alternativa a não ser subscrever a manifestação pela democracia. O propalado respaldo militar a uma aventura golpista do presidente da república virou um blefe. É assim que Bolsonaro perde poder de barganha para negociar uma saída. Sem as Forças Armadas, o que lhe restaria? Os policiais militares? Não parece. Eles terão redobrado os incentivos para reprisar a obediência já demonstrada a seus comandantes em 7 de setembro do ano passado. Será que ele vai apostar em clones de Jorge Garanho, o assassino de Marcelo Arruda? Improvável. O problema é que Bolsonaro não está só. Ele se encaminha para um beco sem saída com sócios. A sanha da Polícia Federal sobre a CODEVASF é só um aperitivo de um futuro grávido de surpresas para os donos do orçamento no Congresso Nacional. Basta ver a inconformada reação de um deles, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, à ampliação do Manifesto Democrático. Ele disse que os banqueiros o apoiam porque perderam dinheiro com o Pix. Imagine, o que eles estão com medo mesmo é de perder o Estado Democrático de Direito que permite a segurança jurídica de seus negócios. A Procuradoria-Geral da República bem que tenta ajudar essa turma com o arquivamento das denúncias oferecidas pela CPI da Covid. Resta ainda o inquérito das fake news. Tem acusações menos danosas para a persecução de Bolsonaro do que aquelas que pesam sobre a conduta do presidente da República na pandemia. Mas este inquérito está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, nunca se sabe o que pode sair de lá. Mas o destino de Bolsonaro, se sua excelência, o eleitor, decidir não renovar seu mandato, não depende apenas dessas duas saídas operadas pela cúpula das instituições. Há muitas pontas que este governo deixou soltas. Mas tem uma especialmente que permitiria ao próximo governo mostrar ao mundo que o Brasil, na política e nos negócios, virou a página. A sucessão de atos e omissões que favoreceram o desmatamento recorde na Amazônia. E a má notícia para o presidente é que a reação contra seu patrocínio aos crimes contra a Amazônia vem da sociedade. Quer ver um exemplo? A Federação dos Bancos do Brasil, a FEBRABAN, que restringiu crédito para os frigoríficos que não comprovem a compra de gado de áreas de desmatamento legal. É menos Brasília e mais Brasil que se diz?